A gente tem quase 20 horas de viagem até chegar em Miami, na Flórida Preparado para conhecer o sul dos Estados Unidos de carro? Então vamos lá! Nós estamos em algum lugar do Texas Hoje a gente começou uma viagem super legal Indo da capital do Texas, que é Austin, onde a gente mora Até Miami, na Flórida Por que a gente está indo de carro? Porque a ideia é justamente ir conhecendo lugares, parando pelo caminho A gente vai cruzar três estados americanos A Louisiana, o Mississippi e o Alabama E a grande parada mesmo vai ser na Louisiana Sabe por quê? Carnaval! Aqui nos Estados Unidos eles não comemoram carnaval como no Brasil, né? Nem é feriado O único estado que tem uma festa mesmo, festa de rua até, é a Louisiana Só que eles chamam aqui de Mardi Gras Assim, americanizaram a expressão, né? Que é Mardi Gras Em francês, significa terça-feira gorda Porque eu vou parar na Louisiana, porque Louisiana é Louisiana É suficiente para as Louisiana? Eu gosto de falar Louisiana É um nome bonito, né? É alguém levando a casa inteira A estrada passa por várias cidadezinhas Essa daqui é minha favorita, Giddens Que fica entre Austin e Houston Ela é toda charmosa, tem um centrinho bonitinho Houston é a primeira grande cidade pelo caminho Bem pertinho de Austin, menos de três horas quando não tem engarrafamento Tem muita coisa legal por aqui A NASA, por exemplo Eu tenho um vídeo inteiro lá, dá uma olhada Olha onde eu tô Isso daqui é gigante Só vindo aqui mesmo pra entender A gente não vai parar em Houston porque a gente já conhece bem E eu tenho outros vídeos lá já Então vamos seguir caminho rumo à Louisiana Olha o pé dele lá dirigindo Plena estrada, ó Isso é controle de cruzeiro O Gordo adora dirigir assim Bom, se a gente pudesse ver alguma coisa aqui A gente ia estar vendo a Baía de Galveston Olha lá escrito no carro Crawfish Significa lagostim Primeiro sinal que eu tô mesmo a caminho da Louisiana É um dos pratos mais famosos de lá Esse primeiro dia na estrada vai ser super tranquilo Só cinco horas dirigindo E a gente já vai parar no nosso primeiro destino Onde a gente vai passar o carnaval inteiro Aí, onde vai ser nosso carnaval? Lake Charles É bem perto da divisa entre o Texas e a Louisiana Música 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 Lá pra trás, Houston Pra frente, Nova Orleans Aqui, Lake Charles Se escreve Charles, na verdade Mas em inglês é Charles que se pronuncia Então vou acabar pronunciando como eles dizem aqui também Tem gente aqui que está chegando em estilo, olha a limusine ali Lake Charles é conhecido aqui nos Estados Unidos principalmente por três coisas Um é o Mardi Gras, essa festa de carnaval que é famosa na Louisiana inteira Em segundo, a natureza, muita gente vem aqui pra observação de pássaros Aqui tem reservas ambientais, tem mais jacaré do que na Flórida E em terceiro, cassinos, essa é a Las Vegas da Louisiana É a cidade que tem a maior quantidade de cassinos no estado inteiro E por falar em cassinos, a gente vai ficar em um Obrigada Esse hotel é até uma das principais atrações aqui de Lake Charles Você vai no TripAdvisor e coloca o que tem pra fazer em Lake Charles O que aparece em número 1? Golden Nugget Isso porque ele é cassino, é um resort Tem até uma praia particular aqui Pena que a gente está no inverno, né? E o melhor de tudo, olha só que coincidência O Convention on Visitors Bureau de Lake Charles Convidou alguns jornalistas americanos pra vir aqui conhecer o carnaval E eles me convidaram junto com esses americanos Então vai ser ótimo E a gente vai ficar aqui os próximos três dias Calhou perfeitamente com essa nossa viagem pra Flórida E eles vão mostrar pra gente as tradições, comidas típicas Os lugares mais importantes Tudo perfeito, né? Coisa que sozinha eu não conseguiria descobrir pra mostrar pra vocês Então estou super animada pelos próximos dias Não, pra lá Vou mostrar aqui o quarto pra vocês Começando com a parte que eu mais amei, que é o banheiro Olha só, é aberto aqui Olha essa banheira Você pode ficar na banheira assistindo televisão lá Se não quiser tem uma cortininha também pra fechar Já estou me imaginando aqui E olha a vista aqui Isso até no verão é perfeito Vou ter que voltar pra aproveitar essa piscina Hora de ir conhecer todo mundo Experimentando aqui a culinária Cajun Sim, foi Porque você me disse que estava indo lá e eu falei É um bolinho assim, tipo um salgadinho nosso Eu amo, eu amo ir visitar E é um pouquinho apimentado no final Que delícia A comida aqui na Louisiana é bem diferente do resto dos Estados Unidos Então, a gente começa hoje com tudo aqui na culinária Cajun Vamos provar e ver como é que é A gente está hoje aqui no restaurante chamado Seafood Palace Que é o Palácio dos Frutos do Mar, né? Traduzindo O Palácio dos Frutos do Mar, né? O Palácio dos Frutos do Mar Olha, é isso que você precisa Olha, é isso que você precisa O Palácio dos Frutos do Mar, né? O Palácio dos Frutos do Mar O Palácio dos Frutos do Mar E aí você corta a primeira piscina E aí você corta a piscina da piscina E aí você corta a piscina da piscina E você corta a piscina da piscina Eu nem sei qual é a piscina da piscina É aquele piscina que você tem aqui Ok Aquele trabalho todo pra abrir e aí você só come o rabinho dele Nós temos mais gator bites aqui Se alguém quiser Agora eu estou me aventurando um pouquinho mais Olha só, isso aqui é jacaré Que nem frango Shrimp e crab meat gumbo E como você usa? Você pode comer com o rio E colocar o rio que você gosta Eu geralmente só coloco a metade da piscina Você mistura E aí você tem E aí você fala E aí você está indo Agora tem o aquele piscina O com a língua E aí você sabe e misturando e misturando até que seja fechado. E aí você adeja o trinite, o colho, o levo, 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 e você sautê-lo e aí você adeja o levo, o levo, o levo, em caso de seafo. E aí você cozê-lo até que seja feito. E aí você adeja o levo, e aí você adeja o levo. E aí você não pode adecer o levo muito rápido porque ele cozinha muito rápido. Ah, ok! O levo é delicioso. Obrigado, agradeço. O levo é chamado Charleston Bistro, que fica dentro de um hotel muito tradicional, muito bonito aqui também, em Lake Charles, chamado Charleston. Música ao vivo, o ambiente é uma delícia. É uma escolha difícil aqui. O que você recomendaria em termos de dessert? É uma escolha difícil. Um, meio de fuga queijo, o chocolate fudge, e também o Cheesecake Factory Godiva! O meu Deus! Eu vou com o fuga queijo, por favor! Obrigado! Porque você recebeu a meia muito bonito. Oh, wow! Você espera que eles fossem tão bonitinhas? Eu estava esperando por esse colorado, porque são Mardi Gras. Você tem que ter colorado. E eu não acredito que você foi desculpada E o que é isso exatamente? O que você pediu? É... Mardi Gras Margarita Mardi Gras... Acho que é o que eles chamam isso Ah... Então, essencialmente, a frases de margarita died em Mardi Gras home Isso faz sentido Isso é muito bonito Isso é maravilhoso, oh meu Deus Isso é minha, isso é minha Sim, isso é minha Muito obrigada Muito bem Isso aí Comecei já gostando bastante de Lake Charles Noite animada, pessoal muito simpático, comida deliciosa E a cidade tá bombando, é ritmo de carnaval mesmo, sem brincadeira Acho que vou terminar a noite dando um pulinho lá no cassino Uma pena que eu não posso levar vocês, né? Regra número um de cassino, você não pode filmar Mas quem sabe eu ganho lá o jackpot O que acontece? É o drink do Brasil, olha só Você é maravilhoso, homem Obrigado, obrigado Obrigada 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 Obrigada